A gente escreveu um texto aqui nas redes sociais sobre o que aconteceu neste sábado com relação à violência das torcidas. Algumas pessoas disseram algo interessante, só que quando morrer alguém famoso, alguém que seja filho de alguém famoso ou poderoso no estado, nós teremos mudanças no comportamento da segurança pública aqui em Pernambuco. Isso é um caso que é fácil de resolver, gente. É difícil você conter violência nas ruas porque você não sabe de onde ela vem. Mas quando você sabe onde ela vai estar, qual a dificuldade? Se a gente sabe que a torcida do ABC é macomunada com a torcida do mal do Náutico, vem para cá e vai para o estádio da ilha, claro que vai acontecer alguma coisa entre as facções do mal do Náutico e do esporte. Isso é óbvio. É só segui-las. É só espreitá-las. É só fazer uma armadilha para que eles briguem. E na hora em que eles forem travar o confronto, prende todo mundo. Qual a dificuldade nisso? A lei não permite, não é assim. Se eu sair daqui e der um murro em alguém e a polícia for passando e me pegar em flagrante, eu não vou preso? Por que não prende esses caras, gente? Outra coisa, bota a foto deles, cadastra os caras. Só entra no clube, amigão. Se você tirar uma foto aqui, se você for fichado, você desaparece daqui da frente do clube e nunca mais aparece por aqui. Qual a dificuldade de fazer isso? Eu não consigo entender, sinceramente. Há um descaso, mas ao mesmo tempo uma falta de personalidade, de alguém que assuma, de alguém que diga, essa briga é minha. Eu, tem tanta gente que cria projeto de lei, que faz isso para aquilo, para aparecer. Criaram, por exemplo, aqui a lei seca, ridícula. Voltei de Londres, num seminário, e falei, isso é ridículo. Porque lá, em Londres, a gente tinha vindo do seminário, eles criaram isso aí, só fazia os caras chegarem mais bravos, bêbados. Então, o que tem que se fazer é uma legislação forte para prender e a polícia atuar como tem que atuar.